Algo que é imprescindível o católico fazer. Se você entrar em contato com um objeto amaldiçoado, siga estas dicas. Todos os exorcistas famosos como o falecido padre Gabriel e a morte, o padre José Antônio Forte ou o monsenhor Stephen Rossetti falaram da existência de objetos amaldiçoados. São objetos que, em geral, participaram de alguma prática em que os demônios intervêm. Pode ser um feitiço ou maldição. Segundo o padre Forte, em sua obra Suma Daimoníaca, maldição é uma operação que se faz para prejudicar outra pessoa invocando demônios, enquanto o feitiço é aquela operação que é feita para obter algo positivo com a ajuda dos demônios. Em todo caso, o resultado é o mesmo. A pessoa pode sofrer algum tipo de atividade demoníaca. Os objetos amaldiçoados ou maléficos são os objetos usados em tais práticas. Pode ser que você não tenha se envolvido em nenhuma dessas práticas, mas encontre um objeto como este. É sempre melhor não tocá-los, mas se você precisar jogá-los fora e não tiver um padre a quem pedir conselhos, o site do Exorcismo Católico, administrado pelo arcebispo Stephen Rossetti, explica como você pode se livrar dele. É isto que explica o célebre exorcista. Primeiro, abençoe o objeto amaldiçoado com água benta, dizendo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo, corte os laços que ligam o objeto às fontes e espíritos malignos através da oração. Em nome de Jesus, eu quebro todos os laços ímpios, laços, ligações entre nomeio o objeto e todas as fontes de males e espíritos. Três vezes, e eu ordeno a todos os espíritos associados a esses laços e laços ímpios que vão embora imediatamente e diretamente aos pés da cruz do Senhor Jesus. Terceiro, faça a seguinte oração. Se você for casado, reze junto com seu cônjuge, se possível. Pai Celestial, pedimos que tu amarres e lance para longe de mim, ou nós, e de minha família inteira e de todos aqueles que entraram em contato com esses materiais, quaisquer entidades demoníacas que possam ter sido unidas a eles. Rezamos pelo sangue de Jesus nestes materiais e recuperamos qualquer terreno que o maligno tenha tirado de mim, devido à presença desses materiais em minha casa. Fortalece, ó Senhor, a cerca da proteção que me cerca e minha família. Abençoa a minha família, Senhor. Ajudai-nos a amá-lo mais. Eu também peço que estejas com a pessoa que me dá esses materiais e a libere de qualquer vínculo. Ajude-os a compreender seus caminhos e abençoá-los. Eu peço estas coisas com a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, Santíssimos Arcanjos Santos, Miguel, Gabriel e Rafael, São José, São Nícolas, Santo Domingo, meu anjo da guarda, e todos os santos e anjos do céu, e poderosos no santo e poderoso nome de seu Filho, Jesus Cristo, cujo nome faz o inferno tremer. Amém. O quarto. Em seguida, destrua o objeto amaldiçoado para que não se pareça mais com o que era. Se puder ser queimado, queime. Se for vidro, quebre-o em pedaços. Se for de metal, quebre ao meio. Se possível, ou outro dano. Talvez com um martelo. Se for de madeira, corte-o em dois. E se for de outro material, quebre em pedacinhos. Desmonte ou danifique o melhor que puder. Se não há como destruí-lo, então amarre a ele um ramo bento. Quinto. Se o objeto puder ser enterrado, cave um buraco no chão e coloque os restos do objeto no buraco. Coloque os restos com água benta mais uma vez. Em seguida, amarre ou coloque uma medalha de São Bento sobre os restos mortais, se ainda não o tiver feito na etapa 4. Feche o buraco enterrando os restos do objeto. Se o item for biodegradável e não poluente, também pode ser descartado em um rio ou córrego. Sexto. Com um objeto amaldiçoado enterrado ou descartado em um rio, abençoe-se com a água benta e o sinal da cruz. Reze um Pai Nosso e três Ave Marias. 7. Reze a seguinte oração para quebrar quaisquer maldições que possam ter sido atribuídas a você por possuir este item. Se casado, cada cônjuge deve fazer esta oração separadamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fortalecido pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, de São José, dos bem-aventurados arcanjos São Miguel, Gabriel e Rafael, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, São Nicolau e Domingo Santo, meu anjo da guarda e todos os santos, e poderoso na sagrada autoridade de seu nome precioso e maravilhoso, eu te peço, ó Senhor Deus, para quebrar e dissolver cada uma das maldições, as arações, feitiços satânicos, selos, votos e convênios, laços espirituais e laços de alma com forças satânicas, desejos malignos, desejos ruins, selos hereditários, laços, armadilhas, mentiras, obstáculos, enganos, desvios, influências espirituais, e todas as disfunções e doenças de qualquer origem que foram colocadas em mim. Pai Celestial, repreende esses espíritos malignos e seus efeitos, e lance-os para longe de mim, para que eu possa continuar a fazer a Tua vontade e cumprir a missão que Tu tens para nós, para a Tua maior glória. Obrigado, Pai, por ouvir minha oração. Eu louvo o Teu santo nome, Te adoro e Te amo. Obrigado pela sabedoria e luz do Seu Espírito Santo. Obrigado por permitir que eu, através do Seu Espírito Santo, nos defendamos das obras do inimigo. Obrigado pela Tua presença que retira o desânimo. Obrigado pela vitória contínua. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Pai, agora coloco meus inimigos em Suas mãos. Olhai para eles com misericórdia. E não os culpe por seus pecados. Quem tem amaldiçoado, agora abençoamos. Quem me machucou, agora perdoamos. Para aqueles que perseguiram, rezamos agora. Pai nosso, uma ave maria e glória ao Pai. Ó bom Jesus, perdoai nossos pecados e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei aqueles que mais precisam da Vossa misericórdia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Oitavo. Na primeira oportunidade que tiver, vá à missa e ofereça sua vida, sua família e seus bens a Deus. Esperamos que essas dicas sobre como tratar um objeto amaldiçoado sejam úteis para você. e sejam úteis para você. E sejam úteis para você. O que é isso?